Mais uma primavera aqui do Pericles e neste ano a festa dele foi, ó, no Rex. Muita gente, muitas personalidades vieram parabenizar ele, que é o colunista mais acessado do Piauí. Vamos lá! É um prazer imenso que o Pericles é um queridinho, é uma pessoa que tem muito carisma, o Banco da Dedé é um amigo maravilhoso e ele faz um trabalho muito bem feito, é um querido, está super prestigiado e eu desejo para ele tudo que há de melhor, muita saúde, muito sucesso. Eu acho que Teresina nasce aqui, no Rex, no Teatro 4 de Setembro, eu como pernambucana tenho uma paixão especial por esse lugar, por isso o investimento para revitalizar, para poder trazer essa casa para a noite, para ser uma casa de alegria, de confraternização e eu acho que o Pericles, ele passou o ano inteiro reunindo isso, né? Alegria, festa, sorriso, então nada mais justo do que fazer uma parceria com o Rex. Excelente profissional, um parceiro que sempre anda com a gente no mundo empresarial, está sempre disposto a nos ajudar e além disso, ele não seria nada disso se ele não fosse uma pessoa radiante, né? É, realmente, eu sou amiga de muito tempo, bem antes da TV Cidade Verde, a gente estudou junto na Federal e o que eu desejo para o Pericles é saúde, porque sucesso ele já tem, saúde para manter, saúde para correr atrás ainda dos sonhos dele, que ele merece ser muito feliz porque ele é uma pessoa do bem. Ele é um maravilhoso amigo, um maravilhoso colega de trabalho, eu conheço o Pericles antes da TV e é uma pessoa sensacional, sempre foi, super simples e essa festa aqui não é mais do que ele merece. Eu tenho a honra de ter o Pericles como colega na Revista Cidade Verde e como amigo. O Pericles, ele trouxe uma alma nova para o colunismo social, ele é essa pessoa que tem esse frescor, amor, então eu sou assim, apaixonada pelo trabalho que ele faz. Olha, Aline, eu fico muito feliz que a gente vê que numa data dessa as pessoas têm esse reconhecimento do nosso trabalho, isso é fruto de muito trabalho, muita dedicação, muito esforço e a gente vê que é recompensado na hora dessa. A gente está aqui ao lado de parceiros, são empresários, são amigos, são familiares, que no final de tudo todo mundo é amigo e está todo mundo no mesmo sentido, que é comemorando mais um ano de vida aqui comigo. Fico muito feliz. Tá certo, parabéns. Obrigado, Aline. Da festa, parabéns, Pericles. Olha, um ótimo final de semana para você. A gente se encontra na segunda-feira, uma ótima sexta-feira também. Tchau, tchau.